Amém, amém e glória a Deus, louvado seja o Senhor. O verso 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que texto e que palavra extraordinária de Jesus. Nesse texto o Senhor nos ensina mais uma extraordinária lição que todos nós como crentes precisamos aprender. É interessante que ele já coloca aqui na ordem que nós precisamos também compreendê-la. Ele está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos. Você sabe que a palavra bem-aventurado significa feliz, bem-aventurado, feliz aquele que é misericordioso. Porque este, ele vai receber como recompensa mais misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão mais misericórdia. Meu irmão, o que é que nós entendemos nesse texto e qual é a lição que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Misericórdia é uma palavra que precisa ser bem compreendida. O que significa, na luz da palavra de Deus, o conceito de ser misericordioso? Dentro da expressão bíblica que Jesus está nos ensinando, alguém misericordioso é alguém que é capaz de se colocar na miséria do outro. É alguém que tem um coração que se põe no lugar daquele que está sofrendo. No lugar daquele que tem necessidade, no lugar daquele que está clamando por piedade, por ajuda. É alguém que é capaz de sentir a dor do outro. Ser misericordioso é você ter empatia com o necessitado, com o fraco, com o pecador, com aquele que ofendeu, com aquele que está afundando e estende a mão pedindo socorro. Pois é exatamente isso que o Senhor fez comigo e fez com você. Qual era o nosso estado antes de conhecermos a Jesus? Em que situação eu e você estávamos? Você já parou para pensar um instantezinho só nisso? Qual era a sua condição e qual era a minha condição antes de o Senhor Jesus nos tomar pela mão, nos tirar de um lago de sujeira, de um poço de perdição e nos transportar para o reino da luz? Qual era a minha situação e qual era a sua condição? Paulo escrevendo aos Efésios, na sua carta, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos. Nós vivíamos totalmente na contramão da vontade de Deus. Nós estávamos debaixo de sentença de morte e de condenação. Mas nós clamamos ao Senhor, Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. E o que é que Jesus faz? Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Ele coloca o seu coração na nossa condição de destruição. E Ele estende a mão e Ele nos levanta. Ele nos transforma. Ele nos sara. Ele nos cura. Ele nos perdoa. Ele nos abençoa. Ele nos dá o céu. Ele nos dá um novo nome. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele põe paz no nosso coração. Ele nos dá novo ânimo. Ele nos dá esperança. E Ele nos sustenta dia após dia. Ser misericordioso é alguém que se compadece. E o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo maior. Ele se compadeceu de mim e de você. Ele se compadeceu de todos nós. Por isso a Bíblia Sagrada nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Então, ser misericordioso, sumariano, sintetizando, simplificando muito, é ter a capacidade de Deus em nós para perdoarmos e socorremos aqueles que falham conosco. Amém? O que é que nós temos que fazer com quem falha conosco? Perdoar. O que é que eu tenho que fazer com quem está falhando hoje aqui? Perdoar. Não é verdade? A gente tem que fazer isso o tempo todo. Por quê? A misericórdia é irmã gêmea do perdão. A misericórdia é irmã se amesa da compaixão. Como é que eu posso ser crente em Jesus, perdoado por Deus, e não ser capaz de amar, perdoar, ter compaixão do meu irmão? Quando nós estudamos as primeiras quatro bem-aventuranças, Jesus está nos ensinando acerca de nós mesmos. Aquele que é humilde de espírito, aquele que chora por causa dos seus pecados, aquele que tem sede da justiça de Deus, aquele que é manso. Essas quatro primeiras bem-aventuranças que nós vimos, elas estão falando de nós. Porque quando eu me vejo diante de Deus, eu choro por causa dos meus pecados. Eu clamo, depois de chorar pelos meus pecados, por justiça. Mas quando a Bíblia e o Senhor começam a nos ensinar agora acerca de ser misericordiosos, não, nós não estamos mais falando de nós mesmos, na nossa intimidade com Deus. Agora é a nossa relação com o próximo. Porque o Senhor Jesus está nos ensinando que depois de reconhecermos quem éramos, de termos sido perdoados por tudo o que fizemos, nós devemos fazer o mesmo. Então, se somos cristãos, e somos filhos de Deus de fato, é uma incoerência da nossa parte dizermos que somos perdoados e amamos a Deus se não somos capazes de perdoar e amar o próximo. Especialmente aquele que está necessitado e ainda mais aquele que nos prejudicou, que nos traiu, que nos abandonou, que nos desprezou, que fez o mal contra nós. Você se lembra de Estevão? Quando ele estava sendo apedrejado? O que é que Estevão disse? Estevão disse exatamente as palavras que Jesus havia dito na cruz. Na cruz o Senhor disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado e morrendo, ele teve uma visão da glória, ele viu o Senhor assentado à direita do Pai, e ele disse, Pai, não impute a eles esses pecados porque eles não sabem o que fazem. Ser misericordioso é entender que nós precisamos colocar o nosso coração na miséria do outro. E nós precisamos estender a mão para socorrer, porque não é possível viver a vida cristã divorciada da compaixão e do perdão. Ser misericordioso, de uma forma muito simples de definir, seria mais ou menos assim. O misericordioso é alguém que é duro, muitas vezes consigo mesmo, mas é tolerante para com o outro. É o oposto do padrão do mundo, porque o padrão do mundo, as pessoas são muito tolerantes consigo mesmo, mas não são tolerantes com os outros. No padrão do mundo, as pessoas enxergam o cisco no olho do outro, mas não conseguem enxergar a trave nos seus próprios olhos. E o que Jesus está ensinando para a gente é o oposto disso. Seja mais duro com você mesmo, mas seja compassivo e tolerante com o outro. E quando eu digo ser mais duro consigo mesmo, não é cobrar mais do que se deve. Nós, como crentes em Jesus, nós andamos no padrão de Deus, no padrão de santidade, de conduta, nós oferecemos a Deus o que temos de melhor. Nós não vamos diminuir o padrão da vida com o Senhor. Nós andamos de forma correta, dentro do padrão de Deus, porque Deus sabe nos oferecer perdão e socorro. E nós também devemos saber oferecer ao outro o mesmo que temos recebido. Ser misericordioso seria mais ou menos como aquele fato que nós encontramos nas escrituras da mulher pega em flagrante adultério. Vocês estão lembrados desse texto? Os doutores da lei, os fariseus, os escribas, queriam pegar Jesus de alguma forma em contradição. E eles prepararam aquela situação. O Senhor Jesus está ali, cercado de pessoas, quando de repente é introduzido no meio da conversa, do ensinamento do Senhor, uma mulher que foi pega no ato do adultério. E então os escribas dizem ao Senhor, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Porque ela foi pega. A lei diz isto. O que é que o Senhor diz? E nós sabemos o que o Senhor disse. Ele diz, aquele que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O Senhor Jesus está exercendo aqui misericórdia. Porque Ele está vendo a situação daquela mulher. Ele se compadece dela. Ele não está dizendo que Ele está de acordo com o que ela estava fazendo. Mas Ele se compadece dela. Ele se coloca no lugar dela. Ele sente a dor dela. Ele sente a vergonha dela. Ele sente a aflição dela. Ele tem piedade dela. E Ele diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós estamos afastados da glória de Deus. Mas pela graça, pela fé, nós fomos reconciliados com Deus. Não porque merecemos, mas porque Deus nos amou incondicionalmente. E Ele sustenta o Seu amor para conosco. Porque mesmo depois de termos sido perdoados, muitas e muitas vezes, nós ainda pecamos. Nós ainda avaliamos. Nós ainda caímos. Nós ainda fazemos tantas coisas ruins. Ainda temos tantos sentimentos ruins. Ainda temos ações ruins. E a nossa natureza, muitas vezes, se manifesta de forma horrorosa. Mas o amor de Deus para conosco não muda. Deus continua nos amando. E Deus continua nos tratando com dignidade e com graça. Louvado seja o Senhor. Porque se não for o amor de Deus para comigo, se não for a misericórdia de Deus para comigo e para com você, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Por isso o profeta Jeremias, lá em Lamentações, no texto que nós lemos, cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Por isso, não somos consumidos. Você está aqui hoje, sabe por quê? Dia após dia, as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre você. Aleluia! Você que está em casa, nos acompanhando pela internet, sabe por que você está vivo e respirando hoje? Sabe por que você pode estar sentado na sua sala, em frente à TV, no seu celular, no computador? Sabe por que você pode tomar um café da manhã gostoso hoje? Sabe por que você pode abraçar os seus filhos e ter uma boa comunhão com a sua família? Porque as misericórdias do Senhor têm se renovado dia após dia sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor! Bendito seja o Salvador! Por que é que eu, tendo recebido o perdão incondicional de Deus, sem merecer, por que que eu não faço a mesma coisa? Sabe? Jesus está nos ensinando no episódio da mulher adúltera, que tendo o poder de condená-la, ele não fez. Ele não fez. Ele preferiu usar a misericórdia, se compadecer, ter compaixão. Seria mais ou menos isso. Essa é a lição que o Senhor também nos ensina hoje. Alguém pecou contra você. Alguém fez alguma coisa errada contra você. E então, agora você tem o poder de executar. A lei está ao seu lado. Você está com a razão. E o que é que você diz? Bom, já que você errou contra mim, já que você me defraudou, já que você me lesou, já que você me enganou, já que você me traiu, já que você fez tantas coisas contra mim, agora eu estou montado na lei, eu estou com a razão, então agora eu vou retribuir a você. Este é o pensamento humano, este é o conceito mundano, este é o valor do mundo, dessa sociedade perversa, sem misericórdia, sem compaixão, mas nós que vivemos do Senhor, nós que somos do Senhor Jesus, o que é que nós fazemos? mesmo tendo a autoridade e o direito ao nosso lado, nós estendemos a mão e somos misericordiosos, temos piedade e nos tornamos parecidos com Jesus, porque é assim que deve ser. Louvado seja o Senhor, você pode dizer amém, aleluia? Irmãos, este é o padrão de Deus para nós, por isso, o misericordioso, ele é mais duro consigo mesmo, ele procura viver dentro do padrão de Deus, mas ele se manifesta gracioso, amoroso, perdoador para com o próximo. Este é um valor que está bem claro para a gente aqui nas escrituras, quando é que muitas vezes nós como cristãos, nós não agimos com misericórdia, quando nós fazemos exatamente o oposto do que Jesus nos ensina nesse episódio da mulher pega em adultério, quando ao invés de estendermos a mão com piedade e compaixão, nós exercemos o poder da vingança, da retribuição, nós nos tornamos amargos e o nosso desejo é apenas pisar para destruir, é expor a pessoa que já está caída e quebrada, lembre-se que Jesus nos ensina uma grande lição, ele não esmaga a cana quebrada, o que significa isso? Eu aprendi com o meu sogro há muitos anos atrás, meu sogro já partiu há muitos anos para estar com o Senhor, ele partiu em 2001, portanto são 19 anos que meu sogro já não está mais conosco, mas ele era um homem extraordinário, com muita sabedoria, ele era advogado, trabalhava na área familiar, e muitas vezes ele me dizia, quantas e quantas vezes eu tinha a oportunidade de tirar tudo de quem já estava caído, mas Deus sempre me ensinou a nunca puxar a corda de quem já está com ela no pescoço, seja misericordioso, compassivo, estenda a mão, levante, socorra, dê uma nova oportunidade, encoraje, porque este é o papel do cristão, se alguém está caído, não pise nele, se alguém está necessitado, não o destrua, se alguém está no pecado, não o condene, se alguém está sendo julgado, não seja você a julgar, porque nós temos que ser diferentes dos valores e dos padrões deste mundo e dessa sociedade, o nosso coração tem que ser parecido com o coração de Jesus, que é grande em misericórdia e rico em perdoar, por isso misericórdia anda de mãos dadas com perdão, você não pode ser incoerente de dizer que é misericordioso se não consegue perdoar, você não pode ser incoerente de dizer que é misericordioso e cristão se você não tem compaixão, se você não tem empatia, nós usamos uma expressão popular muito simples, mas que ela é muito abrangente e exemplifica bem isto, você já ouviu a expressão eu não estou vestindo seus sapatos ou então quando alguém está passando por uma dificuldade muito grande alguém poderia dizer assim vista os meus sapatos e veja onde ele aperta porque só quando vestimos o sapato do outro é que nós sabemos de fato onde é que ele está sendo ferido é assim que nós devemos agir porque que a igreja não age assim porque que a igreja quer condenar porque que a igreja quer julgar e eu não estou dizendo que nós devemos ser tolerantes com aquele que quer viver na prática do pecado longe disso eu estou afirmando as palavras do senhor que o misericordioso ele é alguém que é capaz de amar de perdoar de ser gentil de ser gracioso de estender a mão de ter piedade ao invés de mesmo estando com a razão pisar retribuir massacrar expor a bíblia sagrada nos diz que o amor cobre multidão de pecados e que nós não devemos expor a vergonha do irmão há muitos anos atrás a igreja protestante de uma forma geral quase sua totalidade tinha o conceito de trazer todo tipo de pecado da congregação pro altar e expor publicamente isso é bíblico sim em alguns casos sim especialmente quando é pecado da liderança mas nós não podemos de maneira nenhuma transformar o púlpito a plataforma o santuário numa exposição da vergonha daquele que cai daquele que peca daquele que está prostrado quantas e quantas vezes nesses 35 anos de ministério que eu tenho experimentado agora em setembro eu completo 35 anos de ministério pastoral tempo integral graças a Deus até aqui o Senhor tem me ajudado não porque eu seja perfeito longe disso já disse isso para vocês um milhão de vezes mas porque a graça de Deus tem me sustentado só estou aqui em pé porque a graça de Deus tem sido bondosa e a misericórdia de Deus tem me abraçado todos os dias mas quantas e quantas vezes pessoas não vieram confessar seus pecados quantos homens quantas mulheres quantos casais quantos pastores quantos líderes já não confessaram seus pecados e porque é que você tem que expor o amor cobre multidão de pecados e existe uma lei áurea no sermão do monte em Mateus 7 quando o Senhor nos ensina aquilo que você quer que as pessoas te façam faça você primeiro a elas o Senhor Jesus nos ensina não julgueis para não ser julgados e com a medida que julgades sereis julgados com a vara que você medir você será medido portanto use a vara da medição de Deus porque Deus é bom e misericordioso o tempo todo porque tudo que nós semeamos nós colhemos e tudo na vida da gente tem um efeito bumerangue tudo que vai volta então plante bem ame seja piedoso seja misericordioso seja bondoso seja longânimo seja compassivo sinta a dor do outro e então Deus ele agirá assim com você quando nós olhamos para as escrituras irmãos nós aprendemos muitas lições acerca desse tema porque Jesus ele ensinou o sermão do monte para os seus discípulos e ele falou aos judeus que estavam ali naquela montanha e os judeus naqueles dias eram muito rigorosos eram muito legalistas mas Jesus ensina essa lição a eles e depois os seus discípulos em todo o novo testamento eles replicam tudo o que eles aprenderam lá então Pedro mais tarde Paulo João Lucas Marcos Tiago eles escrevem tudo replicando o que Jesus já havia ensinado e eles dizem para a gente a mesma coisa porque é que eu devo ser misericordioso eu devo ser misericordioso porque eu fui criado em Deus e eu sou nova criatura em Jesus por isso eu preciso ser na linguagem de Paulo aos Efésios no capítulo 5 eu preciso ser imitador do Senhor a vida cristã é uma vida de imitação Paulo diz ei olhem para mim Paulo está dizendo o tempo todo sejam meus imitadores assim como eu estou imitando o meu Senhor ele é o modelo supremo ele é o pastor dos pastores ele é o senhor da nossa vida ele é a nossa referência olhe para Jesus o autor da sua fé mas imite a mim porque eu estou imitando a ele eu sou também referência para você e nós como povo de Deus como igreja somos referência para este mundo você é referência para os seus filhos vocês são referências para os seus vizinhos para a sua família você é referência onde você trabalha onde você tem poder de influência você é referência e eu não estou me referindo a ser uma referência no sentido de ai eu tenho que ser perfeito não posso ter uma falha não é nesse conceito porque cristianismo não é uma vida de aparência e o sermão do monte Jesus nos ensina isto que ser cristão é viver uma vida de essência e essência fala aqui dentro fala aqui dentro por isso nas primeiras bem-aventuranças o Senhor fala de ser humilde é aqui dentro por isso o Senhor fala de chorar é aqui dentro é aqui que a gente se vê é aqui que a gente se enxerga e eu digo Deus diante do Senhor eu preciso chorar pelos meus pecados tem compaixão de mim nós precisamos entender que os valores da palavra de Deus devem ser vividos com simplicidade com paixão com intensidade e devemos entender que nós somos cheios de limitações e de fraquezas nós não precisamos viver intencionalmente em nenhuma coisa errada mas se falharmos se cairmos se pecarmos nós temos um advogado que intercede por nós que é misericordioso conosco amém nós precisamos entender Lucas vou dar uma lidinha nesse texto com você olha o que Lucas 6 diz pra gente Lucas 6 é um texto lindo que diz assim no verso de número 36 olha essa expressão sejam é uma ordem é um imperativo sejam misericordiosos como também é misericordioso o pai de vocês sejam misericordiosos como o pai de vocês é misericordioso Jesus está dizendo no sermão do monte bem-aventurados os misericordiosos porque esses alcançarão misericórdia às vezes nós estendemos o braço de socorro a pessoas ao outro ao próximo e nós ficamos esperando a mesma coisa deles e quando não vem a gente se frustra a gente se decepciona e diz assim ah tá vendo por que que eu meu irmão quando o senhor está dizendo sejam misericordiosos porque vocês alcançarão misericórdia é que nós devemos viver o estilo de vida que Jesus viveu e Jesus recebeu misericórdia dos homens não mesmo sendo bom mesmo sendo perfeito mesmo sendo Deus ele foi entregue a cruz espancado injuriado cuspido maltratado porque dos homens nem sempre vem o que a gente espera mas quando eu exerço misericórdia para com o meu irmão para com o próximo para com quem está sofrendo para com o necessitado para aquele que me prejudicou eu estou oferecendo a outra face eu estou andando a segunda milha eu estou orando por quem me persegue eu estou sendo misericordioso e quando eu sou misericordioso eu sou parecido com Deus e eu recebo a recompensa de Deus aleluia é de Deus que vem a recompensa porque ele ele conhece o nosso coração ah pastor o senhor está dizendo então que eu tenho que perdoar para ser perdoado nós sabemos que a salvação é pela fé é dom de Deus nenhum de nós merece porque as vezes quando dizemos assim eu tenho que perdoar porque se eu não for perdoado se eu não perdoar eu não serei perdoado parece que há um mérito nosso nisso não a salvação o apóstolo Paulo deixa claro o senhor Jesus deixa claro a bíblia toda deixa claro que a salvação é um dom de Deus é um presente de Deus não por mérito nosso não há nada que a gente possa fazer que nos faça merecer o perdão e a salvação mas o que o senhor Jesus está dizendo é que depois de perdoados de salvos há um estilo de vida que a gente deve viver e se nós não vivermos dentro desse estilo de vida pode atrapalhar a nossa relação com Deus e pode nos levar a perder aquilo que conquistamos veja Mateus capítulo 6 quando o senhor ensina a oração do pai nosso ele diz pai nosso que estás no céu santificado santificado seja o teu nome verso 9 vem o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém agora olha o que o senhor Jesus está ensinando porque se perdoarem os outros as ofensas deles também o pai de vocês que está nos céus perdoará vocês e se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles também o pai de vocês não perdoará vocês ah quer dizer que se eu não perdoar eu não serei perdoado você já foi perdoado aleluia você já recebeu o perdão que você não merecia glória ao senhor Jesus mas a partir de então há um estilo de vida do reino que nós devemos viver e se eu não ofereço perdão como fui perdoado eu começo a sofrer consequências dentro do meu próprio coração Lucas capítulo 18 eu tenho mais 10 minutos Lucas capítulo 18 você conhece bem esse texto eu quero só ler com você porque vai ensinar esse mesmo princípio dá uma olhadinha Lucas capítulo 18 quando o senhor Jesus nos ensina acerca do homem que não foi capaz de perdoar de perdoar Mateus capítulo 18 melhor deixa eu voltar aqui o servo incompassivo a parábola do servo que não queria perdoar vocês conhecem esse texto esse texto nos ensina eu vou ler o finalzinho do texto porque você sabe que um homem devia muito e o seu senhor o perdoou de toda aquela dívida que era impagável aquele que foi perdoado saiu e encontrou um conservo que ele devia um pouquinho de nada ele não foi capaz de perdoar mas ele lançou aquele seu devedor na prisão ele recebeu o perdão de uma dívida impagável e aí ele não foi capaz de perdoar uma mísera dívida o texto termina da seguinte forma a partir do verso 31 vendo os seus companheiros o que havia acontecido ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido verso 32 então o senhor chamando aquele servo lhe disse servo malvado eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou será que você também não devia ter compaixão do seu conservo assim como eu tive compaixão de você e indignando-se o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida agora o verso 35 diz assim assim também quem está dizendo isso o senhor jesus assim também o meu pai que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão o que aconteceu com aquele um que havia sido perdoado de toda dívida porque ele não perdoou ele voltou para a prisão você está entendendo o conceito como é que alguém perdoado é incoerente para não perdoar como é que alguém debaixo de condenação não é capaz de estender a mão como é que alguém que foi tão perdoado de tão grande dívida não é capaz de se colocar no lugar daquele que está implorando implorando o senhor jesus diz aqui de forma clara que o pai perdoou porque o devedor implorou porque o nosso deus é cheio de graça e de bondade sabe irmãos o que é que nós experimentamos de jesus na cruz como eu já disse o grande perdão de deus porque o nosso deus ele é rico em misericórdia olha o salmo 51 salmo do rei davi olha o que davi diz aqui no salmo 51 você conhece muito bem esse salmo mas os primeiros versos desse salmo eles vão falar exatamente desse clamor do rei davi davi havia pecado com betseba com betseba aí ele diz assim compadece-te de mim ó deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado misericórdia é clamar quando você está no estado de queda de tristeza de destruição e você então espera que alguém te ajude davi clama senhor compadece-te de mim no salmo 25 que é o salmo também de davi olha o que davi diz pra gente nos versos 6 e 7 eu amo o salmo 25 e essa expressão de davi pra mim é maravilhosa quando ele diz assim no verso 6 do salmo 25 ele diz lembra-te senhor lembra-te senhor das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade não te lembre dos meus pecados da mocidade nem das minhas transgressões lembra-te de mim segundo a tua misericórdia e por causa da tua bondade ó senhor meu irmão se diante disso aqui o meu coração ele não se compadece de quem está cego pelo pecado dominado pelo diabo cercado por esse sistema mundano e se no meu coração só existir o rigor da lei da justiça e em mim não há nada de bondade de compaixão e de misericórdia eu preciso rever quem é que eu estou servindo eu preciso rever os valores do meu cristianismo da minha conversão da minha salvação porque ao ser recriado regenerado reconciliado com o pai por Jesus na cruz lavado pelo sangue eu preciso passar a viver nos valores do reino e a semelhança de Jesus a pergunta para a gente orar você é misericordioso? não é a sua justiça porque Deus não tem prazer na justiça humana e a justiça humana ela não pode não pode em nada porque nós dependemos da justiça de Deus você é misericordioso? você tem sentido a dor do seu irmão? você se compadece dele? você perdoa? você oferece outra face? você caminha a segunda milha? você tem procurado ser rico em misericórdia como o nosso Deus é rico em misericórdia? e eu vou repetir pra você ser misericordioso não é ser complacente ser complacente é tentar agradar a todos é tentar ser gentil com todos é fechar os olhos pra tudo não é isto porque nosso Deus ele não é complacente ele é misericordioso porque ele é justo porque ele é reto porque ele é santo porque ele exige de nós a mesma coisa não é ser complacente fechar os olhos pra tudo não ter disciplina não é fechar os olhos pra tudo vamos viver de qualquer jeito não é isto ser misericordioso é saber que você foi perdoado e é você exercer o mesmo padrão dia após dia as misericórdias do Senhor tem nos cercado e esta é a causa de nós não sermos consumidos vamos orar você pode curvar a sua cabeça por gentileza vamos falar com o Senhor nosso Deus ele é rico em misericórdia louvado seja o nosso Senhor Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso ele nos ensina aqui uma lição extraordinária enquanto você ora ao Senhor eu quero ler esse texto pra você Paulo diz assim no capítulo 2 da carta à igreja de Éfeso olha o que ele está dizendo pra você mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos Pai louvado seja o teu nome bendito seja o Senhor porque só estamos aqui em pé por tua graça por tua misericórdia por tua bondade por teu amor mesmo sendo inimigos pecadores vivendo longe dos teus caminhos o Senhor nos amou o Senhor nos perdoou o Senhor nos lavou o Senhor tomou o nosso lugar pagou a nossa dívida e o Senhor o Senhor tem nos sustentado todos esses dias e Pai a tua misericórdia de eternidade a eternidade e o Senhor é tão bom que mesmo quando pecamos de novo quando falhamos outra vez quando caímos naquilo que nós já fizemos tantas vezes mesmo quando o nosso coração se ira fica amargurado mesmo quando em nós há um sentimento de vingança mesmo quando em nosso coração há uma fúria incontrolável quase mesmo quando o nosso temperamento ele se coloca à frente do nosso domínio próprio o Senhor continua nos amando bendito é o teu nome louvado é o teu nome exaltado é o Senhor porque não há Deus além de ti quem se comparará ao Senhor quem é bondoso e misericordioso como o Senhor quem ama como o Senhor quem perdoa como o Senhor nessa manhã nós nos prostramos aos teus pés e suplicamos que o Senhor continue nos abraçando com a tua misericórdia e nos sustentando com a tua graça porque nós precisamos do teu amor e da tua bondade e nós pedimos que o Senhor nos ensine a viver assim sendo as vezes mais duro conosco mesmo mais tolerante com o outro que nós possamos amar e agir com quem está caído com quem está ferido com quem tem necessidade da mesma forma que o Senhor tem agido conosco nós te adoramos e exaltamos o teu nome porque o Senhor é o único Deus único salvador só em ti nós temos vida e vida eterna no teu nome Jesus nós oramos agradecidos amém amém vamos nos colocar em pé enquanto nós adoramos ao Senhor com esse pedacinho dessa canção eu vou orar com você Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional Deus me ama Ele está sempre de braços abertos pra mim Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional Deus me ama Ele está sempre de braços abertos pra mim louvado seja o Senhor nunca se esqueça que Deus te ama incondicionalmente amém vamos imitar o Senhor vamos servir ao Senhor e viver como Ele quer aprendendo dia após dia logo agora após o nosso culto nós temos a nossa classe de escola dominical presencial e online você que quer ficar pra aula fique aqui no templo e você pode participar da nossa classe da escola bíblica dominical você vai aprender ainda mais da palavra do Senhor vamos orar levante sua mão comigo Pai obrigado por esta manhã de domingo e pelo privilégio de chegarmos a tua casa como é bom ó Deus termos essa comunhão gostosa neste ambiente tão bom de louvor de adoração de oração de serviço ao Senhor Pai guarda-nos durante todo o dia de hoje ao redor da mesa ao redor da família e em todos os nossos afazeres e tarefas e que o Senhor nos conduza o Senhor nos dirija pelo teu Espírito e que o nosso coração ele seja parecido com o teu coração que o amor de Deus o nosso Pai a graça de Jesus o nosso Senhor e Salvador e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós hoje, amanhã e para sempre amém o Senhor amém amém at amém 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 Obrigado.